Eu vou banir bonecos infinitos para poder ficar mais poderoso, é isso galera, ó, vou banir aqui o primeiro Vocês vão ver que quando derroto ele, aparece o nome que ele foi banido, ó, fica de olho Olha lá, apareceu um nome bem rápido que ele foi banido, então eu vou banir bonecos infinitos para conseguir dinheiro infinito E conseguir as armas mais poderosas, tem talismã, tem pet, tem tudo nesse jogo galera, então vamos ficar bem fortão, hein No momento eu só tenho essa ferramenta aqui né, Paraguai, mas logo logo eu vou conseguir uma ferramenta melhor Eu já tenho 100 moedas, será que com 100 moedas eu já vou conseguir comprar um ovo aqui? Vamos ver ó, eu acho que sim hein galera, olha lá o preço ó, 40 moedas, dá para comprar sim Então beleza, veio o primeiro pet e tomara que seja um pet bom que vai me ajudar Veio comum? Ah não, pela cor do nome ali galera, achei que seria épico, alguma coisa assim né Ó, o outro agora vai ser o que? Vai, 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 básico? Não, pera aí, quer dizer que comum é bom Aqui no jogo tem 3 básico, aí depois vem o comum raro e épico, então o comum é um dos melhores E eu estava achando ruim rapaz, ó, vamos equipar aqui e quanto de força ele dá? Mais 8 de dano Comum é muito bom, agora aqui o básico ó, dá 4 de dano É isso galera, minha força já aumentou bastante Agora eu quero moeda suficiente para poder trocar minha arma né Eu quero uma arma mais potente do que essa aqui, então vamos conseguir logo logo Vem aqui mago da floresta, não foge não rapaz, não foge não, vem aqui E esse aqui galera ó, o cogumelo rei, tem 300 de vida É, é um pouquinho poderoso para mim, mas eu consigo derrotar ele, vamos, vamos, vamos Os pets estão me ajudando bastante né, meu dano ficou muito alto Aí toma, acabei com ele e agora eu tenho 200 moedas E eu acho que já dá para comprar uma ferramenta nova com essas 200 moedas Tem algumas gamepads aqui galera, para ajudar a gente, ó, para correr mais rápido Porque eu sou muito lento, demoro muito para chegar nas lojas aqui né Ah, tem um teleporte, só isso? Não tem como correr mais rápido então? É, eu vou comprar o teleporte, que aí eu posso usar o próprio teleporte Para poder chegar mais perto da loja, tá entendendo? Vocês vão entender já já galera, ó, vou comprar aqui ó, 99 Robux Tá comprado, agora vamos pegar logo uma arma mais poderosa, cadê? Essa é a minha ferramenta, tem 10 de força, essa tem 12, essa tem 14 E eu vou pegar essa daqui ó, de 16 de força né É uma marreta muito mais bonita galera, olha o tamanho dessa marreta Nossa, já era para esses bonecos hein, vou acabar com a raça deles Então vamos nessa Olha para a minha força já galera, logo logo eu vou estar acabando com esses bonecos aqui Como se não fosse nada né Ó, o mago da floresta mesmo, já não aguenta muita pancada não ó Já não aguenta muita pancada não Galera, ali fica a loja de talismã Vamos ver como é que são esses talismãs, beleza? Mil moedas eu não tenho E requisitos, eu preciso aqui ó, de um rank E eu não tenho também esse rank né Eu estou no rank aqui ó, bronze Aí depois eu vou evoluir para esse rank aqui ó Que é o rank de prata, beleza? Então vamos pegar logo esse rank de prata E pegar o meu primeiro talismã Nossa, o talismã é bom, vocês viram? Ó, deixa eu mostrar de novo aqui Olha as coisas que dá ali ó, 15 de dano Mais 6 de velocidade Então além de aumentar o nosso dano Aumenta a nossa velocidade E velocidade é o que eu quero Já que não tem Game Pass de velocidade Essa aqui é a Game Pass que vai me ajudar O pad de rank mais rápido Ó, o dobro da experiência Agora eu vou pegar aqui O dobro de moedas Aproveitei que peguei o dobro de experiência O dobro de moeda Aí peguei também o dobro de sorte E agora acabei de comprar o VIP E parece que dá um animal exclusivo Cadê ele? Deve estar por aqui ó Ah, tá aqui não galera Cadê esse animal exclusivo que eu ia ganhar? Eu acho que eu preciso ir lá no baú VIP Tem um baú VIP ali né Então eu acho que é no baú mesmo Que eu vou conseguir pegar Esse animal de estimação VIP Vamos nessa, vamos nessa Pera aí, por que não sei o teleporte? Ó o que eu falei para vocês galera Eu aperto aqui ó, no teleporte Tá vendo? Floresta, pronto Aí já aparece aqui mais perto da loja Entendeu? Então quando eu estiver lá na frente ó Eu uso teleporte E já apareço bem aqui perto das lojas Ó aqui o VIP A recompensa de grupo Eu não entrei no grupo Mas eu tenho VIP né E aí ó, isso mesmo Eu peguei o pet E a poção do dobro de moedas Tem poção nesse jogo então? Nossa galera Ah mesmo, eu desci agora há pouco aqui embaixo E eu não reparei que era poção né Então eu já posso usar aqui ó 15 minutos do dobro de moedas Ela tem aqui ó, o dobro de experiência com animais O dobro de experiência com rank Então eu vou comprar galera Uma hora de todos os boosts Ali embaixo vocês podem ver Que eu já tive os 4 boosts E agora eu estou acabando aqui com esses NPCs Estou conseguindo bastante moeda Já tenho moeda suficiente para avançar até para a próxima área Mas galera eu não tenho rank suficiente para nada né Então vamos nessa É o meu rank Eu posso avançar para a próxima área com o rank que eu estou né Mas eu não vou avançar agora não Eu quero primeiro pegar o meu primeiro talismã E está quase lá galera ó Falta bem pouquinho Vai 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 Vamos acabar com isso aqui ó Quase lá Falta 3% Para eu conseguir comprar o meu talismã Eu acho que derrotando esse cogumelo rei Eu já vou conseguir esses 3% Quer ver ó Consegui Aí só clica aqui A gente teleporta aqui para a loja né E aí vamos pegar aqui ó Prata tá vendo 2 mil moedas gastei Pronto Equipei o rank prata E agora eu posso pegar o meu primeiro talismã Ó vou comprar aqui rapidão Uma ferramenta melhor Eu só preciso deixar mil moedas Para o talismã Beleza Então vamos lá Ó vou gastar aqui 900 É dá para gastar isso aqui ó 1.200 32 de força E é uma foice muito linda Aí comprei Ó a foice galera Que top Agora vamos lá pegar esse talismã hein Eu peguei o pet VIP E não equipei ele 56 de força Nossa é muito poderoso Como assim quando equipei esse pet antes galera Eu teria ficado forte muito mais rápido Ah lá aumenta o ganho de experiência também tá Então é dano velocidade E aumenta o ganho de experiência Pronto Tá aqui o talismã E agora já equipou Aí equipou sozinho ó Ele fica como se fosse um pet né Tá vendo o talismãzão Agora eu vou evoluir ele E deixar super bonito Que tem uns topzão Quer ver ó Depois desse Tem esse aqui Aí depois tem esse Vai ficando cada vez melhor galera Imagina o último talismã Deve ser muito incrível Ô vou acabar com vocês aqui boneco Vem aqui vem aqui Vai acabar com vocês logo Para avançar a próxima área Isso Já consigo avançar Eu tô muito poderoso Ó pra isso galera Acabei com boneco Agora esse aqui ó Tem 600 de vida E olha a velocidade Que eu desci a vida dele E agora a foice O podio level Tá muito mais poderosa O legal é isso ó Que tem como pau o level Tanto dos pets Tanto das ferramentas Sai o pano leve de tudo E a gente vai ficando cada vez mais forte Ó o chopp Vamos ver se eu consigo pegar uma arma Mais poderosa do que essa foice aqui Com certeza né galera Nossa Olha a lança de girassol 3 mil moedas E eu posso pegar essa foice aqui de girassol 64 de dano Galera do céu Juntando com talismã e pet Agora eu tô muito poderoso Aí ó 200 de vida ele tem ó Nossa mano Você é louco Tô muito forte O cara tem 200 de vida E eu tô brincando com ele ó E agora O de 600 de vida aqui ó Vamos lá Vamos lá Nossa mano É isso Vamos banir Bonecos infinitos Aqui tem uma máquina Muito bonita Que tem como fazer As fusões dos pets né Então você vem aqui E seleciona a área Então beleza Vou fazer isso galera Vou selecionar a área ali Então eu quero vários pets dessa área Não compensa mais pegar o pet da primeira área não Então eu vou pegar esse aqui de 3 mil Só pra testar a força né Pra ver se já é bom Tem muitos pets Então os primeiros ali não vai ser tão forte Mas os últimos vai ser E eu peguei um Muito top O último Que cagada De primeira peguei o melhor que tem galera Aí a força dele ó 61 de força É mais forte do que o VIP O VIP tem 58 Esse aqui tá com 61 E olha que o VIP O pô de level hein Esse aqui ainda vai upar de level Então equipar melhor Pronto Tá aí os pets ó É só menorzinho O VIP é gigantão Bonitão Aquilo ali é muito bonito Mas é pequenininho né Mas o que importa É o pet ser forte galera Olha o que eu faço com um boneco De 200 de vida ó Apenas um golpe E o outro ali Que tem 600 de vida É rapidinho também Pra acabar com ele ó 3 golpes Já era pra ele Então é isso Já tô com 9 mil moedas Eu já posso avançar Pra próxima área Só que eu vou juntar Muita moeda Eu vou pegar vários desses pets aqui ó E vou fazer fusão deles Pra ver se compensa fazer fusão Se vai ficar fortão Ou não Pra fazer fusão Já vou comprar logo Essa gamepad aqui ó Que ajuda na fusão né Facilita a fusão E vou pegar também aqui Pra abrir os ovos rápido Eu vou pegar tudo Que vai me ajudar galera Aí você tá pegando pets bem rápido Fazendo fusão bem rápido Aqui ó Abri 3 ovos de uma só vez E eu vou colocar agora A luta automática Agora vocês vão ver que top A luta automática É gratuito Só que eu vou comprar aqui Game Pass Pra deixar mais rápido Pera aí Não vou comprar por aqui não ó Ativando luta automática Agora sim eu venho aqui Comprar Game Pass Tá vendo ó Que aí vai fazer a gente Lutar muito mais rápido Então vai farmar muito mais rápido 499 Robux Toma S Então vocês viram O farm é gratuito Mas comprando a Game Pass Fica muito mais rápido Aqui de estar farmando O mais incrível É que essa luta automática Mostra o tempo né Tem 6 minutos aqui Que eu tô farmando Já consegui 80 mil moedas E derrotei quase 200 NPCs Galera Quase 200 NPCs Em 6 minutos E agora vamos lá Tá na hora De farmar muitos pets Ó o level aqui da minha arma Level 6 Ficou com o quanto de força No level 6 galera Ó Vamos ver Olha isso 83 de dano Nossa mano E o pet aqui ó O pet aqui tá com 84 de dano Sendo que tinha 56 50 e pouco né Esse outro ó 72 Nossa mano Os pets e a arma Vai ficando muito forte A cada level E agora Vamos pegar galera O máximo de pets aqui Fazer fusão E tomara que dê o dobro da força Se der o dobro da força Na fusão Nossa Vai ser maravilhoso Acabou meu dinheiro E eu consegui no total aqui ó 34 pets E agora vamos fazer fusão E vamos ver quanto que aumenta de força Tomara que seja o dobro hein Ó floresta não Deserto É isso Cadê os pets? Oxi Era pra aparecer aqui Ó os pets galera Do deserto Se eu colocar floresta Ó lá Da floresta aparece Agora aqui do deserto Não aparece Já tentei de tudo E os pets não aparecem aqui Pra fazer fusão galera Então não tem jeito Vamos avançar pra próxima área E aí nessa próxima área Eu vou conseguir bastante dinheiro Pra o meu rank Comprei mais uma área E a próxima agora Eu preciso pra de rank Então vamos acabar com esse rei aqui ó Que com certeza ele dá muitas moedas Ó pra isso 12 mil 13 mil Mil moedas por vez galera Nossa Desse jeito aqui Vou ficar rico né Vamos ver se eu consigo Pra dois rank ó Aqui eu posso comprar O de 8 mil Beleza É eu só não posso comprar o outro Porque é 32 mil E reseta a experiência galera Ah não Eu tinha experiência suficiente Eu tenho mais de 100 mil de experiência Eu gastei aqui ó 21 mil né Era pra sobrar mais de 80 mil Aí eu só ia precisar de 40 mil Pra pegar o rank diamante Só que resetou minha experiência Então deu ruim Eu consegui o rank diamante Depois peguei o rank esmeralda E agora eu vou poder pegar um talismã Mais poderoso galera Ó 4 mil moedas Esse aqui já é 12 mil Esse aqui eu posso pegar Ah nossa 35 mil Posso pegar esse também Esse aqui já não posso pegar né Agora esse aqui eu já posso ó Talismã lunar 150 de dano 28 de velocidade E 0.4 de multiplicação de experiência Que isso galera Compra Ah não Tem que comprar por vez Ah tá de brincadeira comigo véi Ó Compra esse Agora compra esse Ah que bom que eu tenho dinheiro Pelo menos né galera Ó Segue comprando tudo Esse aqui já não posso comprar né E equipa sozinho mais forte É né Ó Da lua Tá equipado Só vou conferir aqui Pra ter certeza Talismãs E tá ali o lunar Que é mais poderoso É isso Nossa mano Talismã Bonitão E galera Olha a minha velocidade Quantos ranks Quantos ranks ainda faltam Eu estava aqui No ouro Não é isso O peipa diamante Esmeralda Agora Olha quantos que tem Não é muitão não hein galera Tem mais 5 ranks Para desbloquear Nossa Cada rank lindo ó Infinito Fênix Celestial Mas é caro também viu Você é doido Tem muita experiência Para poder desbloquear Agora vamos pegar A arma mais cara possível Que eu posso pegar aqui né Ó Eu liberei duas novas áreas Que foi essa área aqui ó Da praia E depois tem essa outra área aqui Que é a área do doce Ó Vamos ver se eu já consigo pegar a última É Consiga aqui ó Que é a foice Nossa mano Mil de força galera Que isso Não Agora acabei com tudo Eu estava nessa área aqui ó De favo de mel Aí tem a área de gelo né Que eu desbloqueei Não tem nenhum pet Para comprar aqui Agora eu estou nessa área dos doces Que parece que não tem pet também não É Tem uma máquina ali De melhorar os pets Mas não tem nenhum ovo aqui Para pegar pet Aqui ó Também não tem mais Ah tem sim Tem sim Tem o ovo ali E eu já posso comprar essa área Já posso comprar essa área É isso galera Depois vai ter mais algumas áreas E eu vou chegar lá no final E parece que tem tipo uma pirâmide Que que é aquilo lá no final Estou curioso para descobrir hein galera Então vamos que vamos Aqui as áreas estão faltando Ó Vocês podem ver São uma Duas Três Quatro Cinco áreas ainda Mas a gente consegue liberar rapidão Beleza Ó Esse ovo aqui é trinta e um mil E vou abrir três de uma só vez Tomara que os pets Sejam bons hein Cadê Cadê Tudo comum É só peguei comum Mas vamos torcer para ser forte Que importa é isso Ser forte E é forte hein Trezentos e cinquenta e sete de dano Galera Que isso E uma coisa que eu percebi também nos pets Que eles multiplicam Os banimentos galera Então esses bonecos aí que a gente derrota Ele dá tipo um banimento Só que o pet ó Pode ver ó Proibições Quarenta e nove Ó Proibições Quarenta e nove Esse aqui já dá Vinte e oito proibições Então dá pontos de banimento No total ali Vocês podem ver ó Ali em cima no canto direito Trinta e seis mil De bans né Trinta e seis mil Aí eu vou derrotar aqui o bonequinho ó Só pra vocês verem aumentando Olha lá Trinta e sete mil Então cada vez mais forte É o pet Mais dano ele vai dar E mais pontos de banimento Ele vai dar também Eu acho que esses pontos de banimento É pra mostrar quem é mais forte Essas coisas né galera Pra subir no rank ali né Na tabela de classificação Eu comprei Game Pass Para poder equipar mais pets Olha a quantidade de pets Agora minha força aumentou demais Ó Vamos desativar aqui rapidão Vou acabar com esse boneco E agora vamos lá pro início Beleza Que eu vou upar é de rank agora galera Agora eu vou ser o rank Draconic Mano que rank incrível E já vou poder também Upar de talismã Ó isso galera Se eu já tô veloz desse jeito Imagina agora Upando o talismã Qual que era o próximo mesmo Que nem lembro mais galera Eu acho que era o de duzentos mil É esse aqui mesmo Nossa Que talismã lindo O outro já não posso pegar né Que é o da caveira aqui ó Não posso pegar Porque não tem o rank Agora vamos pegar Outra ferramenta Uma ferramenta mais top E a próxima área galera Eu tô quase liberando também É que o dinheiro não vai dar né Qual ferramenta eu posso pegar a última Já posso pegar a última aqui ó Foice Ó queria uma espada dessa hein Uma lança ó Cadê ali ó Marretão E uma espada Olha que espada linda Eu queria pegar esse marretão Mas eu tenho que pegar o que é mais forte né Que é a foice Então comprado com sucesso Tá aqui a foice E galera Vamos lá que eu preciso farmar agora Para liberar a próxima área E depois que eu liberar essas áreas das minas Vai ficar faltando Quatro áreas Para zerar o jogo E aí vamos zerar Sem dó Olha a facilidade ó Esse aqui Apenas um golpe Você apenas um golpe Só esse aqui que é o chefe Que ele aguenta Três golpes né Aí ó Três golpes Nossa mano Tô muito forte galera ó Consegui um dinheiro bacana Vamos avançar Vamos avançar Galera Tô na área aqui das minas Cheio TNT Agora vai demorar um pouco mais né Pra poder upar de ranking Comprar as outras ferramentas Mas logo logo Eu vou chegar lá no final No três Beleza Quero ver todo mundo Deixando o like no três E eu vou chegar na última área Então um Dois Três Deixa o like Estou na penúltima área E eu derrotei Quinhentos bonecos galera Que isso Consegui mais de cem milhões de dinheiro O último ranking É o Celestial Que custa trinta e dois milhões Comprado Pronto Já tô no ranking máximo E agora Ó minha ferramenta aqui Como é que tá galera Marretão Mas eu quero pegar também A ferramenta máxima Beleza Só ir mais um pouquinho pra frente ó Ah máxima Já é do castelo aqui né Da última área E eu consigo comprar galera Essa marretona ó Beleza então Tá aqui já A marretona aqui ó Nossa top Já faz um tempo que eu peguei O último talismã Só que ele despertou Evoluiu Ó como que ele ficou galera ó Todo azul Tá vendo Bonitão ó Ele acabou despertando Vocês podem ver aqui Em comparação com os outros Tá vendo ó Esse aqui é normal Fase normal né Fase normal E tem uma barra carregando ó Então teve esse primeiro Que eu quase despertei Aí teve também esse aqui ó Esse aqui que eu quase despertei Agora esse aqui eu já consegui despertar E tá em 51% Pra ir pra outra fase né É uma fase mais forte ainda Nossa que top Agora vamos voltar pra onde eu estava lá Que é a penúltima área Beleza E aí eu vou desbloquear a última área Ó como é que é essa área galera Cheio de ácido Área top demais aí E eu abri esse ovo aqui de Robux E eu consegui alguns pets de Robux ó 12 mil de força já tá 9 mil Muito poderoso Vamos lá comprar Pronto Cheguei na última área E é a área do castelo Pode ver que aqui tem vários bobos da corte né E galera ali em cima A gente pode fazer renascimento Quer ver ó Prestige mundial Com esse prestige mundial A gente consegue vir aqui nessas melhorias mundiais E fazer umas melhorias bem sanas Tá vendo ó Várias coisas de Robux aí de graça Várias coisas incríveis aí pra gente Mas então é isso Esse foi o vídeo Consegui aí Ficar o mais forte possível Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram até aqui E não esquece que o link do jogo Tá na descrição E no comentário fixado Beleza galera E não esquece também de clicar nas telas finais E ó os pets aqui da Ultimario 6 mil E olha que é básico em Os últimos pets aqui ó Com certeza vai ter a força dos pets de Robux Então é isso galera É nóis e falou